É o vilão dos fluxo te levando pro mandelão E aí, a gente vai morrer E aí, a gente vai morrer Gente, Mimo, que convoca E tu não vai esquecer Putarinha, tem um nome Ela quer saber do Whisper, e em mim vem fazendo mal Que essa comprometida pra mim já é pire, mas se for solteira é o que eu destaco Ela quer saber quem é mau, então vem jogando legal É filme de ação, é de quatro barulhos e vai se apaixonar nos muitos criminais Quem é mau, quem é mau, te pega de jeito e te abandono e tchau Quem é mau, quem é mau, te pega de jeito e te abandono e tchau Quem é mau, quem é mau, te pega de jeito e te abandono e tchau Ela quer saber do Whisper, e em mim vem fazendo mal Que essa comprometida pra mim já é pire, mas se for solteira é o que eu destaco Ela quer saber quem é mau, então vem jogando legal É filme de ação, é de quatro barulhos e vai se apaixonar nos muitos criminais Quem é mau, quem é mau, te pega de jeito e te abandono e tchau Quem é mau, quem é mau, te pega de jeito e te abandono e tchau Quem é mau, quem é mau, te pega de jeito e te abandono e tchau Quem é mau, quem é mau, te pega de jeito e te abandono e tchau Quem é mau, quem é mau, te pega de jeito e te abandono e tchau Quem é mau, quem é mau, te pega de jeito e te abandono e tchau Quem é mau, quem é mau, te pega de jeito e te abandono e tchau É, 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 é